Você aí, já ouviu falar na Dinamáquina? Eu sou Daniel Oliveira, seja bem-vindo e mais uma seleção da Escandinávia venceu a enquete feita lá no Instagram, dessa vez a seleção da Dinamarca que disputou a Copa de 1986 lá no México, surpreendendo a todos e ganhando a fama, ganhando o apelido de Dinamáquina. Bom, então vamos realmente ao que interessa. A Dinamarca não foi a primeira seleção da região da Escandinávia a disputar uma Copa do Mundo. Suécia e Noruega já haviam participado anos atrás. Mas os dinamarqueses estavam só aguardando chegar a vez deles para aprontarem a nível mundial. Para isso tiveram que disputar as eliminatórias que contavam com a presença da Noruega, a vizinha. Mas os dinamarqueses se classificaram ao lado da União Soviética justamente por uma goleada em cima dos noruegueses por 5x1. E caíram, conforme o sorteio da Copa do Mundo, no grupo E, ao lado da Alemanha Ocidental, do Uruguai e da Escócia. A abertura foi modesta. Foi contra a Escócia, na cidade do México, e com gol do Larsson. A Dinamarca segurou esse placar de 1x0. Nada mal. Mas o batizado de Dinamarquina começou a surgir ali na segunda partida contra o Uruguai. Os dinamarqueses amassaram, golearam os uruguaios por 6x1. Essa foi a maior derrota sofrida pelos uruguaios, pela Celeste, em partidas de Copa do Mundo. Dinamarca 6x1, Uruguai 1. Nessa partida, o Larsson fez 3 gols. E outro jogador que também fez um gol naquela partida foi o Michael Laudrup. Laudrup ou Michael, né? Porque teve o irmão Brian Laudrup. O Michael Laudrup é considerado até hoje como o maior e melhor jogador do futebol dinamarquês de todos os tempos. Ele jogou em grandes clubes do futebol europeu, como, por exemplo, a Juventus. Jogou também no Barcelona, ao lado do Romário. E também jogou no Real Madrid. Só uma observação sobre o Michael Laudrup. A Dinamarca, gente, foi campeã da Eurocopa de 1992. Estamos em 86. Mas a Eurocopa, que foi disputada na Suécia em 92, a Dinamarca foi a campeã. Mas Michael Laudrup não jogou essa edição de Eurocopa. Pelo simples motivo de que a Dinamarca não conseguiu a vaga para essa edição em 92. Ela herdou uma vaga como convidada no lugar da Iugoslávia por conta da guerra. E a Dinamarca acabou sendo a campeã daquela edição. Incrível essa história. Pois bem, dois jogos, duas vitórias, entre eles um massacre em cima do Uruguai. Faltava, então, o último jogo contra a Alemanha Ocidental. Os dinamarqueses, mais uma vez, não tomaram conhecimento. Não quiseram saber dessa história de favoritismo da Alemanha. E venceram por 2x0. Com isso, asseguraram a primeira colocação no grupo e 100% de aproveitamento. Agora, acho que está explicado o porquê de Dinamarca, né? Além das três vitórias no grupo e da goleada em cima do Uruguai, eles praticaram um futebol bonito, que chamou a atenção de todos. Não é à toa que essa seleção foi uma das mais marcantes da história das Copas do Mundo. E talvez tenha sido, ao lado da Argentina, a que mais marcou nessa edição de 86. Se você se interessa pelo tema Copa do Mundo, vou deixar um link aqui embaixo. Esse link vai te dar acesso ao e-book Replay das Copas, volume 1. E agora também a novidade, o volume 2. Mas da mesma maneira com que os dinamarqueses apareceram, eles também sumiram. Porque, apesar de terem goleado e vencido seus adversários na fase de grupos, eles caíram logo nas oitavas de final para a Espanha por um massacre. A Dinamarca até abriu o placar com o gol de Olsen de pênalti. E a Espanha chegou a empatar no primeiro tempo, que fechou em 1x1. Mas, na volta do intervalo, tudo mudou. A partida que até então estava sendo equilibrada, ela mudou completamente. A Espanha fez mais quatro gols e fechou aquele placar, fechou aquela partida em 5x1. Incrível, tanto como a Dinamarca apareceu, quanto também ela sumiu. Antes de encerrar esse vídeo, vou te dar uma ideia legal. Que tal você se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os outros nossos vídeos. Mesmo assim, alguns jogadores precisam ser citados aqui. Como, por exemplo, o Arsene, que foi o artilheiro daquela seleção. O outro jogador, o Olsen, que fez esse gol aí nas oitavas de final. E, é claro, o Michael Laudro, o melhor jogador da história do futebol dinamarquês. A Dinamarca voltou a disputar uma Copa do Mundo em 98, até apareceram bem. E outros nomes, como, por exemplo, o Schmeichel Goleiro ou Schmeichel Filho, mais recentemente. Chamaram a atenção em edições diferentes. O irmão do Michael Laudro, o Brian Laudro, que inclusive fez um gol na seleção brasileira nas quartas de final em 98. Mais recentemente, a Dinamarca já segurou a sua vaga para o Catar. Jogadores como o Poulsen, por exemplo, ou o Eriksen, são destaques dessa equipe. Vamos ver até onde os dinamarqueses vão chegar nessa Copa de 2022. Depois. E aí E aí E aí E aí